Alô, amigo Inverno da Globo, estamos aqui de volta. E hoje tem uma disputa de duas gerações musicais no palco do videogame. É verdade, as bandas Frez e Raimundos se enfrentam sob o comando da nossa querida loura Angélia de Piscic. É isso aí, no quadro Conversa Vai, Conversa Vem, Viviane Pazmanter relembra momentos de sua carreira. 51 a 20, quem sabe agora o Frez consegue sair desse 20 aí. Opa! Não é? Com a nossa convidada da semana que veio aqui pra relembrar seus momentos na TV, e relembrar um pouco da TV aqui com a gente, através do nosso telão aqui, reviver algumas cenas. E claro, trazer uns pontinhos aí pra vocês e ajudar vocês também. No Conversa Vai, Conversa Vem de hoje, Viviane Pazmanter! Oi, Viviane! E aí? Tudo bom? Prazer em você aqui. Olha, os meninos estão precisando muito de você. Obrigado pelos meninos. O pessoal aqui é muito legal. Mas deixando a música de lado, vamos falar um pouco da sua história aqui. Você já protagonizou grandes cenas da TV, e essa semana veio estrelar o videogame aqui, então. Mas, você já se lançou na TV com uma tremenda responsa, né, Viviane? Ser a maior vilã de uma novela. Olha só. Você vai me pagar. Trago a sua vida pra sempre. Trago com você. Com a sua filha. Com a sua rapa. Com a sua filha. Com a minha filha! Com a minha filha! Com a minha filha! Gente, gente, gente! Que teledramaturgia! Doeu a cabeça. Doeu tudo, né? Essa cena sempre só pra valer. Então foi a terceira? A terceira valendo ou foi já a primeira? É, de primeira. De primeira? Não, a pergunta já tava sem um dente. Não, tá, hein, Viviane? É, de primeira. De primeira, depois de uma toda arranhada. E mulher, quando briga, é o cabelo, né? Primeira coisa, você agarra no cabelo e vai. Gente, como é que foi essa cena aí? Foi inesquecível, provavelmente, pra você. E eu apanhava, né? Eu não batia, eu apanhava. Porque ela era muito corajosa quando era com criança, né? Quando era com adulta, ela era toda medrosinha. E mexeu com a filha da outra, a outra se jogou em cima de você. É, covarde tudo, né? Bom, nós perguntamos então pra Viviane qual foi o maior desafio que ela encarou como atriz nessa estreia tão difícil. O que ela respondeu? Um, decorar tantas páginas de falas densas de um dia pro outro. Dois, neutralizar seu sotaque pra fazer a personagem. Ou três, viver uma personagem que era mais velha do que ela, com filho e tudo. Dois, vocês acham que neutralizar o seu sotaque pra fazer a personagem. Que sotaque? Vamos ver, fala aqui comigo. Como assim? Olha, na verdade foi tudo difícil, né? Foi um personagem todo difícil, mudar pro Rio, enfim. Você tinha um sotaque que você tinha que trabalhar? Eu tinha, eu era paulista. Aí vim pra cá, tive que neutralizar o sotaque de paulista. Tinha que decorar falas. Mas o mais difícil foi que a novela deu um pulo de oito anos. Então eu tinha vinte aninhos. E de repente eu tinha que fazer uma personagem mais velha, com, sei lá, vinte e oito, vinte e nove anos. Já com filho de oito anos. Não era mãe nem nada, era a primeira novela, nunca tinha feito nenhum personagem, nunca tinha encarado nenhum, assim, em televisão, tudo. E de repente tinha que ser mais velha, mãe. E vilã. E vilã, e bota do like. Nossa senhora. Foi difícil pra caramba. Ninguém marcou nada. Agora a vida da bailarina. Bom, você também já fez grandes cenas ao lado de monstros sagrados, como Antônio Fagundes, Tony Ramos, Marco Nanini. Mas teve uma atriz que você já conhecia muito bem, antes mesmo de trabalhar com ela. Olha só. Oi, tudo bom? Acho que alguém aqui já te reconhece pelo cheiro. Ah, é? Bom, mas pode ser bom ou pode ser ruim, né? Agora eu posso ser seu ódio, seus desejos, sei de cor. Já sei o que você tá pensando. Meu Deus, Isabel, o que é que você viu nesse cara? Eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Meu amor, sempre quem quiser um beijo. Essa era a atriz? Essa era a atriz, minha cachorrinha. Morreu tem três meses, 15 anos. Ah, era a sua. Minha cachorra. Era, contracionava, você contracionava com a sua cachorra. Com a minha cachorra. Fazia papel de cachorro. Era, ela ainda. Pra ela também era difícil. Ela também teve que mudar a personalidade dela. Ela também teve que mudar a personalidade. Cara, eu fazia muito bem. Roubou a cena. Agora sim, a Viviane nos contou também de uma peripécia dessa cachorrinha no seu primeiro dia de gravação. Qual terá sido a peripécia? Um, a Aileen fez pipi no camarim dos atores. Mole, né? Dois, ela foi barrada na portaria da TV. Ou três, ela devorou uma planta do cenário. Ah, mas como falar essa cara? Ela não tem cara de bagunceira. Tô falando aí. Um também. Todo mundo igual, né? Todo mundo igual. Então quer dizer que eles acham que a Aileen fez pipi no camarim dos atores. Ah, mas isso nem é grave, né? É. O problema de colar é você ter que saber de quem cola. É, colar errado é muito bem, né? Não, ela é dois. Não foi isso. Ela foi barrada na portaria do meu dois? Foi barrada na portaria do Projac. Mas como barrada? Você entrou com ela e aí? Eu fui entrar com ela e não tinha avisado que ela ia ser atriz. E não pode entrar cachorro aqui, né? Aí o porteiro falou assim, não, o cachorro não pode entrar. Falei, não, mas ela vai gravar. Ela é atriz, gente. Ela é atriz, mas ela não tinha crachá. Aí não deixavam ela entrar. Barrada sem crachá. Depois arranjaram o crachá. Aí depois arranjaram. Tive que falar com a gente e deixar com ela. Tive que tirar a fotinho dela. Foi colada a galera do fundão aí. Olha lá, olha lá. Voltará com a sacola vocês aí. Atenção, 51 a 20. Ainda tem a semana inteira pela frente. Eu quero te receber aqui de novo. Deixa eu te relembrar mais alguns momentos. Obrigada, viu? Obrigada. Pode aplaudir novamente. Viviane Pazmanta. Obrigada, viu? Viviane. Até amanhã. Acabou o programa de hoje. E hoje os competidores vão ter que adivinhar detalhes curiosos das cenas de Viviane Pazmanta que continua no Conversa Vai, Conversa Vem. Vamos lá, então. Começamos com a nossa convidada da semana que vem trazendo mais pontos pra vocês e mais histórias aqui pra gente. No Conversa Vai, Conversa Vem, Viviane Pazmanta. Oi, Viviane. Ontem a gente estava aqui, pensando nos rapazes, nada aconteceu. Hoje voltamos, né? Vamos tentar. Agora vai, eu acho. Vamos. Agora vai. Agora vai. Bom, Viviane, também muito gostou de relembrar algumas cenas, alguns momentos, você no seu começo ali, fazendo aquela vilã. Agora, hoje, nós queríamos relembrar duas personagens excêntricas suas. Começando pela Regiane, de tempos modernos. Essa era bem excêntrica, né? Era bem excêntrica, era perdidinha, coitada, doidinha, adorava fazer compras. Ela tinha, assim, aquele buraco inteiro, então ela pegava, assim, sempre saía e aquelas compras preenchiam ela, né? Ela, onde ela estava com o personagem que ela gostava, era o Felipe Camargo, o ex-marido. E aí ela estava num lugar longe, assim, e aí ela queria comprar pão com queijo. E ela saiu pra comprar pão com queijo, toda peruinha, só que não tinha padaria lá perto. Aí ela resolveu... Abre a porta, abre a porta, abre a porta. Gente. Nossa, abre a porta, abre a porta, quer dizer que é melhor você não falar mais nada, então. Tudo bem, tá? Não, você queria continuar, mas alguém... Ela trouxe na coleira. Abre a porta, abre a porta. Ela trouxe o quê? Na coleira. É, tá, mas não pode falar, você viu? Alguém te interrompeu ali. É, eu tenho essas vozes, assim, que eu fico muito sem graça. Eu acho uma falta de educação também. O convidado vem aqui, se dispõe a ajudar, contar uma historinha. E vem uma pessoa e fala qualquer besteira. Desculpa, tá? Me desculpa, né? Tá. Mas é porque a gente não quer que você responda, a gente quer que eles respondam. Vocês têm ideia do que a Regiane comprou e levou na coleira? Um, um filhote de onça. Dois, um bode. Ou três, um avestruz. Ela é meio doida, né, gente? Pode ser qualquer uma das três coisas. Cada um acha uma coisa. O Raimundos colocou que é um bode. O Frédio colocou que é um avestruz. Mas o que era exatamente, a gente vai ver agora. Vamos ver. Eu sei que isso é um avestruz, Regianezinha do meu coração. Eu só não sei o que que isso faz com você. Comprei. Pra quê? Hã? Pra quê? É, eu queria comprar o nosso café da manhã. Mas não tem padaria aqui. Tinha que comprar alguma coisa. Só pra comprar alguma coisa, a pessoa vai e compra um avestruz. É, e o engraçado é que avestruz tinha lá que vinha na coleira, né? Só que avestruz não anda na coleira, não pode. Então, e avestruz é muito perigoso. É, por isso que eu não queria ver ela puxar a avestruz pela coleira. Então a gente fingiu que vinha na coleira e cada vez que o avestruz ficava na frente que ele pode machucar. Então tinha que ficar correndo. Eu vi, você fez uma cena muito movimentada. Eu vi, eu vi. Mas era ele mesmo que estava do seu lado. Era o avestruz, era o avestruz, assim. Era bem perigoso, mas não tinha que ficar correndo, assim. A cena ficou bem engraçada. Bem engraçada. Mas no fim já estava, dizemos, sei lá, umas 20 vezes. Não aguentava mais ver aquele avestruz, né? Depois eu fiquei com saudade do avestruz. Não, 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 não. Bom, de qualquer forma, o Raimundo não colocou o avestruz por causa da coleira, né? Você sabia que ele não podia andar na coleira. Mas o Fresno apostou no avestruz e marcou os pontos. 40 a 51. Tem outra excêntrica que a gente quer falar aqui, que você fez, que foi Mulheres de Areia. Não é? A Malu. Ela também era bem excêntrica, bem diferente, assim. É, essa era outra bem doidinha. Bem louca. Também ela era bem revoltada com o pai dela, que era o Raul Cortez, grande ator. Um dia fez uma gincana e pegava também um monte de animal. Trouxe um monte de animal em casa, assim. Então, as pessoas chamam de trazer animais em casa. Quem trouxesse o animal mais vicente, que eu ganhava. Aí ela resolveu trazer um... Brasil! A gente já entendeu que ela não pode continuar. É uma vergonha, né? Interromper assim a pessoa, né, gente? Ai, eu só passo vergonha nesse programa. Desculpa, Taqueira. Mas é que a gente gostaria que eles descobrissem qual animal que ela resolveu trazer. Um, um filhote de jacaré. Dois, uma cacatua. Ou três, um homem. Todo mundo tinha que estar dando os seus olhos, que ela trouxe o quê? Qual animal ela trouxe? Um jacaré, uma cacatua ou um homem? Que não deixa de ser também um animal, né? Fresno, cacatua. Raimundos, jacaré. Ninguém apostou no homem, certo? É. É, vamos ver. Eu adorei o tigre, ele é lindo, olha. Mas, o bicho que eu trouxe é mais complexo, mais original. Aqui tá o bicho. O meu animal. É, o homem, gente. Eu acho que botamos ali o homem por quê? O bicho homem. E ela ganhou o concurso. É, o original, é sempre. Super original, né? Botou a coleira no homem e veio. E vocês não ganharam nada, tá? Só ela ganhou o concurso. Viviane, te espero aqui na quinta-feira. Obrigada de novo. Servindo, viu? Valeu. Viviane Pasmander. Valeu, Viviane Pasmander. Bom.